Segue até o dia 1º de dezembro a campanha de prevenção ao HIV e a sífilis. Todas as unidades de saúde realizam testes para diagnóstico dessas doenças. Esta é a nona edição da campanha Fique Sabendo, que está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o programa DST AIDS do Estado de São Paulo. As unidades de saúde intensificam os testes de HIV e sífilis que são indicados principalmente para quem tem vida sexual ativa. A intenção é aumentar o número de pessoas testadas. Objetivo que venha ao encontro do desafio proposto pela Unaids e assumido pelo Ministério da Saúde de atingir a meta denominada 90-90-90 que pretende até 2020 conseguir fazer com que 90% das pessoas portadoras saibam que tem o vírus, recebam terapia antirretroviral ininterruptamente e que o tratamento tenha suprido a carga viral, além de acabar com a discriminação. A campanha vai até quinta-feira, dia 1º de dezembro. Pois é, como foi dito, vai até quinta-feira, 1º de dezembro. Os horários de atendimento em cada unidade de saúde poderão ser conferidos pelos telefones 3622-3895. Para quem for de outra cidade, é só procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa.